Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou apenas fazer um vídeo aí desejando a todos um ótimo Natal e um próspero ano novo. Peço, se você caiu aqui de paraquedas, que você já se inscreva no botão vermelhinho aqui embaixo. Deixe muito joinha para ajudar no compartilhamento aí desse meu humilde canal e venha fazer parte do meu canal conteúdo simples, variado, mas com muito humor. Por que que eu faço conteúdo variado? Porque eu acho assim que você, criando conteúdo variado, você vai atingir vários tipos de público e não só ficar naquele público exclusivo de um só tipo de vídeo, tá bom? Então meu vídeo, meu canal é de receita, vlog, humor, resenha, dublagem, tudo, tá bom? É por isso mesmo que tem o meu nome David Martinez, pra não especificar se é só vlogs, se é só receita, enfim, é isso, tá bom? O meu canal, gente, pra quem não sabe, começou lá atrás, meu canal é de 2011, tá? Na época eu gravava com webcam, fazia uns vídeos bestinha no meu quarto, eu morava com meus pais, muito tempo lá atrás. Iniciou o canal David Martinez, que sempre foi com esse nome. Então eu postava vídeos, tá? Nunca pensei em ser youtuber, postava por hobby, como é hobby até hoje, né? E enfim, aí eu fiquei, postei alguns vídeos, né? Fiquei um tempinho ali sem postar mais nada e por medo, eu tinha medo de hater, eu tinha preocupação do que iam pensar, do que iam falar do meu modo de ser, porque pra quem não sabe, eu não sou um ator, até levo jeito, mas assim, eu não faço um papel aqui pra vocês, tá? Então esse David que você tá vendo aqui, é o mesmo David que vocês vão ver na rua, tá bom? Eu sou uma pessoa simples, humilde, sou uma pessoa super do bem, eu gosto de levar humor, alegria, quem me conhece sabe, gente. Eu toco sempre nisso nos meus vídeos, porque esse é o David. Então assim, eu não faço cena, tá? Esse David que você tá vendo é o David do dia a dia. E eu acho isso importante a gente não usar máscara, a gente não ter rótulo, a gente ser quem é. Creio eu que se todo mundo fosse assim, com toda certeza o mundo seria diferente. Mas, ainda há pessoas em processo de evolução, né? E isso é normal. Bom, gente, pra não sair um pouco do que eu ia falar. Esse vídeo é simples, rápido, prático. Somente estou passando aqui, porque gente do céu, já estamos aqui no final do ano. Como cada ano está se passando mais rápido. É inacreditável. amanhã é a véspera de Natal. Amanhã é dia 24 do 12 de 2019. E eu confesso, gente, que pra mim não caiu a ficha que amanhã já é véspera de Natal. Ainda mais por eu estar trabalhando em comércio, que você sabe, gente, não para. É direto, é puxa hora e aquela loucura de final de ano. Pra vocês terem uma ideia, eu não comprei roupa pra passar o Natal. Não que isso seja importante, tá? Eu acho que eu nem vou comprar, porque eu não tô tendo tempo. Amanhã mesmo, que é a véspera de Natal, eu vou trabalhar das 8 da manhã até as 5 e meia da tarde. E vou vir pra casa, tomar um banho e vou para a casa da minha irmã, passar lá com a minha família. Então, vou ter tempo de comprar roupa? Não. Será que é importante comprar roupa? Não sei. Pra mim não é mais hoje em dia, tá? Hoje em dia eu priorizo mais as coisas, né? Vocês estão escutando fogos? Pois é, gente. Hoje tá fogos o dia inteiro. Aliás, a semana inteira tá em ritmo de fogos, porque vocês sabem, o povo brasileiro é sim um povo festeiro, um povo que gosta aí de fazer farra. Então, os fogos, pelo menos aqui em Santo André, aonde eu moro, tá a semana inteira. Então, assim, meus amigos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por mim estar com vida, com saúde. Eu quero agradecer muito a vocês, tá? Agradecer a cada inscrito que está aqui no meu canal, aqueles que me acompanham desde 2011, como aqueles que entrou hoje, ontem, semana passada, enfim. E voltando a falar o que eu sempre falo, eu não chamo você aí de inscrito. Pra mim, você não é número. Pra mim, a partir do momento que você clica aí no botão vermelhinho e se inscreve, você já faz parte da família Martinez, da família David Martinez. E o que é importante nesse mundo, gente? É muito importante a gente levar amizade, a ter amor, compaixão, carinho, para com o próximo, para com o nosso irmão. O importante é a gente pregar a palavra amor. Se existisse no mundo mais amor, mais caridade, compaixão com o próximo, gente, com certeza o nosso mundo seria bem melhor, tá? E bem melhor que eu digo, totalmente. Mas enquanto existir no nosso mundo preconceito, desigualdade social, enquanto existir uma política aí que não pensa de forma alguma em nós, na população, só quer nos afundar, seja impostos, seja tudo. Porque o salário do brasileiro, você sabe, mal dá pra se alimentar. Enquanto existir essa bagatela de coisas ruins, desculpa, avião, nosso mundo vai ficar assim. Então, já que existe tantas coisas ruins, vamos fazer nossa parte, gente. É simples. Começa a se doar. Antes de ofender alguém, se coloca no lugar daquela pessoa. Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Começa a analisar se você é uma pessoa preconceituosa. Eu não falo só de orientação sexual. Preconceito existe aí de várias coisas. Até mesmo de você ficar chamando uma pessoa de feia, com tal de bullying, né, que hoje em dia tem esse termo, já é um tipo de preconceito. Então, galerinha, estamos aí sim no final do ano, né? Semana que vem já entramos em 2020. Então aí, pra você que tá me ouvindo, pra você que gosta de mim, vamos fazer diferente? Vamos todo mundo refletir no que passou até hoje, de como tá o mundo e fazer a nossa parte. Porque senão, gente, só fica em data comemorativa, né? Aquelas pessoas que só te procuram em data comemorativa, que te abraçam, que te desejam mil maravilhas, somente na data comemorativa e depois no resto do ano. Ou tá te crucificando, ou tá falando mal de você, ou nem quer saber se você existe. Lembrando, Natal e Ano Novo, que já tem aquele clima, né, de compaixão, de amor, de caridade com o próximo, deixa esse clima fluir durante os 365 dias do ano. Tá bom? Faça isso, gente. Eu faço a minha parte, eu com toda certeza sou luz no mundo. Claro que eu tenho defeitos, todos nós temos, mas é com os nossos erros que a gente vai consertando e tentando mudar. Então, eu tô falando pra vocês uma prática que eu também tenho que seguir. Mas de uma coisa eu falo, eu realmente, quando sou amigo, eu sou amigo. Quando eu realmente gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu respeito, dou o espaço da pessoa e eu acho que isso é importante. Então, a você aí, meu grande amigo, que me acompanha sempre, tanto no meu Instagram, meu Facebook, minhas redes sociais, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, regado aí de muita luz, paz, dinheiro, prosperidade, saúde e tudo de melhor. Que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família, amigos, todos que te cercam de amor. Vamos combinar assim? Que sejamos luz e amor em 2020 e nos próximos anos que assim vão seguir, tá? Aproveite o dia de hoje pra abraçar aquela pessoa, pra ligar pra aquela pessoa e dizer que ama e dizer que gosta, que está, sim, com saudade. Porque é isso, gente. Levando amor, você terá retorno imensuráveis. Tá bom? Praticando amor, Deus sabe do coração de cada um. É só recompensa pra você mesmo. Tudo bem? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Essa é minha singela homenagem, mas cheia de amor e carinho. E que 2020 venhamos, ó, novamente aqui, tá? Descontrair, conversar. Eu quero estar mais próximo ainda de vocês, trazendo live, que faz muito tempo que eu não faço, entre outras coisas. Fiquem com Deus. Feliz 2020. Nesses fogos gratuitos que estão estourando, eu encerro o vídeo de hoje. Grande beijo. Tudo de bom. Que o Papai Noel chegue aí na sua casa e te encha de amor, bênção, paz e prosperidade. Feliz 2020 de todo o meu coração. Amo vocês. Beijo. E até o próximo vídeo. E até ano que vem. Se assim Deus permitir. E creio que Ele vai permitir. Tudo de bom, meus amigos. Muito obrigado. Boas festas.